E aí galera, Tubarão na área, tô falando pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark, o vídeo de hoje tá top zero demais, porque hoje nós vamos aí com Mago Negro, vamos invadir esse evento aí rapaziada, 4 minutinhos aí, Arbo galera, vai ser Mago Negro vs Arbo aí, então bota aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito, rapaziada mais cedo eu postei Hungry Shark Evolution com aquele Tubarão boladão, então conta o capô e todo mundo aí ó, bota o like, se inscreve, vamos com tudo galera, vamos com tudo, deixa nos comentários aí quem tá jogando outro jogo de Tubarão aí, outro jogo de dinossauro, deixa nos comentários um jogo top zero aí pro Tubarão trazer pro canal aqui rapaziada, quero ver, quero ver quem tem jogo top aí rapaziada, vamos com tudo aqui que o couro vai comer aqui, beleza, show, show de bola ó, 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 pega geral aqui, ih moleque, quase que a gente tem que destruir a bomba ali também galera, tem que destruir a bomba ali também, beleza, show de bola, é 4 minutinho, é 4 minutinho, beleza, show, já começamos galera, já começamos aqui ó, a destruição geral, uuuh, 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 pega, é moleque, quase que eu caio na bomba galera, quase que eu caio na bomba, boa, isso aí ó, moleque, isso aí ó, é 4 minutinho, é 4 minutinho de pontuação máxima aqui moleque, vamos com tudo, tuba, vamos com tudo, tuba, até subidinho a gente subiu aqui hein, até subidinho, opa, beleza, show, tá pegando aqui uma paradinha top aqui ó, pega o Tubarão branco aqui ó, boa, isso garoto, isso aí ó, febrona de ouro aí que o couro vai comer aqui ó, uuuh, moleque, estamos indo bem galera, estamos indo bem, deixa nos comentários que estamos indo bem galera, deixa nos comentários que estamos indo bem, beleza, show, show de bola, vambora, e rapaz, é isso mesmo, a parada não acaba galera, a parada não acaba aqui, vambora, 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 pega tudo aí moleque, pega tudo aí, uuuh, moleque, aí sim galera, aí sim, 3 minutos e pouco aí, 3 minutos, uuuh, quase galera, quase, pega esse, ah, esse submarino aqui é nosso galera, esse submarino aqui é nosso, cadê ele, já triturei, já triturei ele moleque, já, ah, 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 moleque, caraca, peguei nada aqui cara, peguei nada aqui malandro, cadê, tem mais bicho aqui não, uuuh, moleque, pega a joia, pega a joia, pega a joia, pega a joia, boa moleque, sobe aqui, tuba, sobe aqui, explode essa rebomba aí ó, pega a febre de ouro aqui ó, bonito, show, isso aí galera, vamos subir aqui ó, vamos subir aqui ó, pega esse submarino aí, rapaz, tomou bem cara, tomou bem, eu acho que nós tomou bem, vamos depois ver a nossa colocação aqui cara, depois vamos ver a nossa colocação aqui, tá maneiro, passa pro lado de cá, ah não, aqui não deu galera, aqui não deu aqui ó, boa, pegamos ele aqui, pegamos, pegamos nada galera, pegamos nada aqui ó, boa, 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 isso parceiro, uuuh, bebrona de ouro, destruindo tudo galera, destruindo tudo aqui, isso moleque, isso aí, eu vou jogar duas vezes cara, vou jogar duas vezes aqui pra poder ficar como? Carne de pescoço mesmo, tá maneiro, pega aí ó, pega esses peixinhos aí ó, uuuh, pega ele, pega ele, e ativa o poder, e ativa o poder do mal moleque, rapaz, tomou bem aqui hein galera, tomou bem, 19 milhões aqui, de pontuação louca, topzera demais, subindo de nível sem parar também, isso é importante tá galera, isso é importante, pega, cadê os peixinhos, cadê os peixinhos, pega ele aqui ó, beleza, boa, boa, garoto, boa, opa, completamos aqui ó, tá maneiro, vem pra cá tuba, pega aí ó, uuuh, rapaz, cadê, explode tudo, caralho, moleque, ele é muito bom cara, ele é muito bom mesmo, não estou, foi mega febre galera, mega febre, agora o couro comeu pro lado deles aí, a maldade tá insana, a maldade tá insana, cadê, cadê as bombas galera, cadê as bombas aí ó, ih moleque, caraca, o cara conseguiu fugir cara, cadê as bombas malandro, cadê elas, caraca, passando aqui, gerata aqui, porra, mega febre fedendo, que foi essa cara, beleza, show, porra, que isso malandro, porque eu não decorei o mapa legal aqui, aí, porra, mega febre fedorenta essa nossa hein, vambora, 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 pega aí ó, isso aí ó, ativou o poderzão aí, a gente vai indo cara, a gente vai indo, boa, isso aí ó, pega, pega aí ó, esses peixes a gente não pega não né, que a gente não pode morrer cara, a gente não pode morrer, se a gente morrer vai dar ruim, se a gente morrer vai dar ruim, boa malandra, agora fiquei dourado malandro, agora fiquei com raio dourado aqui, fiquei irado, beleza, show, pega todo mundo aí ó, pega aí ó, boa moleque, isso aí, ativa de novo, ativa de novo, porque o couro comeu, o couro comeu, cadê, cadê a porra dos peixes daqui galera, cadê, cadê os bagulhetes daqui ó, ih, moleque, pega ele, pega ele, tuba, sobe por aqui, sobe por aqui, que aqui deu ruim hein galera, aqui deu ruim, tá maneiro, pega todo mundo aí, vamos subir moleque, ih, já era, peguei aqui moleque, peguei e completei de novo parceiro, completei de novo, é o último, é a última febre de ouro aqui nossa aqui, tá maneiro, vambora, 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 raio geral, 8 segundos galera, 8 segundos, beleza, a gente ganha tempo aqui cara, será? Não, não ganha tempo não né, acabou galera, acabou, tempo esgotado, 27 milhões e 900, vamos ver como é que ficou, olha isso rapaziada, chegamos aqui, vamos ver aqui, vamos clicar nesse primeiro aqui, beleza, placar dos líderes aí, vamos ver, ô rapaz, estamos 390 aí ó, 2% melhor, caraca, os caras tá sinistro hein galera, os caras tá sinistro, beleza? Vamos ver aqui o outro, debaixo aqui rapaziada, vamos ver, vamos ver como é que a gente tá aqui hein, pra cá dos líderes aqui, vambora, 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 caraca, 12 mil malandro, que loucura, vamos mais uma vez galera, vamos mais uma vez, opa, 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 chegamos, vambora, pega tudo aí, tuba, pega tudo aí, beleza, isso aí moleque, isso aí parceiro, pega tudo aí ó, vambora, pontuação máxima aí ó, beleza, ativa o poderzão, ativa o poderzão aí ó, explode a rebomba toda, caraca, a rebomba não nasceram naquela hora né rapaziada, Isso foi ruim pra gente cara, isso foi ruim pra gente, a super bomba não nasceram naquela hora, a gente não conseguiu pegar bastante coisa, eu peguei um bagulho aqui hein galera, peguei um bagulho aqui, beleza, show, show de bola, uuuuh moleque, destruição galera, destruição aqui, boa, pega tudo aqui cara, pega tudo aqui ó, vambora, ativa o poderzão de novo aqui ó, isso moleque, isso aí ó, pega todo mundo cara, a gente vai se bater esse recorde, a gente vai bater esse recorde aqui, eu tô na feca, a gente vai bater esse recorde aqui, isso garoto, isso aí ó, vambora, 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 pega todo mundo aí galera, pega todo mundo aí ó, de novo, de novo rapaziada, de novo, 5 milhões aqui ó, vamos bem galera, vamos bem aqui ó, estamos indo bem demais cara, pega esse rebombom aqui ó, isso explode, caraca moleque, 8 milhões cara, 8 milhões aqui ó, boa, 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 pega aqui ó, vambora, 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 ativa o poder de novo aqui ó, tem aquele rebombom aqui ó, isso garoto, aí sim moleque, aí sim, o couro vai comer agora, a cobra vai fumar, Quem já viu o sovaco de cobra, brota o like galera, brota o like aí, beleza, show, ia moleque, agora vai destruir todo mundo cara, a gente vai destruir todo mundo aqui ó, cadê, cadê o putão ali galera, cadê, ah aqui ó, bomba aqui ó, beleza, 11 milhões aqui ó, eu vi uma paradinha aqui diferente cara, eu vi uma paradinha aqui diferente aqui, beleza, vamos descer, caraca, o problema é que a gente já limpou tudo aqui galera, a gente já limpou tudo aqui e complica né, Ah aqui, aqui, o robôzinho aqui ó, beleza, show, explode essa bomba aqui em cima aqui ó, 12 milhões aqui, a gente bate o recorde galera, ah não, cara, não acredito nisso mano, vamos gastar a geminha aqui cara, será que ainda dá pra gastar a gema? Dá pra gastar a gema aqui, show de bola, não pode dar essa remora, a gente tava indo muito bem cara, muito bem mesmo, beleza, show, show de bola, explode aí galera, explode ele, caraca moleque, ainda dá hein galera, ainda dá, ainda dá, ainda dá que eu tô confiante Cara, eu tô confiante aqui, vambora tuba, sobe direto aí ó, mega febre, mega febre tuba, mega febre pro papai moleque, sobe aqui, boa, explode todo mundo aí galera, explode todo mundo aí ó, isso garoto, isso aí ó, isso, caraca moleque, vai que dá tuba, vai que dá, 16 milhões, tem 2 minutos ainda, 16 milhões, show, 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 pega esse puto aí ó, hum, cadê eles, cadê, cadê, ah moleque, boa, Desce tuba, desce aí com o poderzão, desce aí com o poderzão bolado, tacando laser em todo mundo moleque, tacando laser em todo mundo aí ó, boa moleque, não deu certo galera, não deu certo aqui, mesmo a gente gastando uma geminha aqui, a parada aqui não deu muito certo, beleza, show, explode essa bomba aqui ó, explode ela, isso garoto, isso aí ó, desce aqui ó, caraca tá acabando rápido cara, tá acabando rápido o poder, o que que vai começar parceiro? Subimos de nível, subimos de nível, boa, boa, febre de ouro galera, febre de ouro aí ó, diz aí rapaz, não vai dar não galera, não vai dar não, acho que da outra gente foi melhor hein, da outra gente foi melhor aqui ó, beleza, show, tô rodando tudo cara, tô rodando tudo aqui pra ver se a gente consegue completar aqui a parada aqui ó, pegamos ele aqui ó, boa, vambora, isso, explodimos geral galera, explodimos geral aqui ó, opa, eu peguei o robôzinho aqui ó, não peguei o robôzinho né, não sei se vale alguma coisa né, mas vamos lá cara, vamos lá, pega tudo aí, aí tuba, pega tudo aí ó, febre de ouro aí, a gente pegou mega febre, acho que a gente pegou mega febre sim cara, pegamos mega febre sim, pega ele aí ó, beleza, show, completamos de novo aqui, outro poderzão aqui galera, outro poderzão aqui, vambora, desce tuba, desce, pega aí ó, peixe pra caramba galera, peixe pra caramba, rapaz, acabou mal, acabou os itens todos, cupad, como é que a gente vai completar essa parada que você acabou os itens? Beleza, show, show de bola, vambora cara, vambora, 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 vamos pra cá cara, vambora, vamos pra cá, vamos seguir pra cá, beleza, porque pra cá, opa, febre de ouro aqui ó, aqui deve ter hein, aqui deve ter o sub marina aqui ó, tem nada galera, tem nada, como é que pode? Como é que a gente completa as missões aqui Se eles esconderam os bagulhos aqui pra gente Não renovou as paradas aqui pra gente aqui, ó Beleza, show de bola Taca ali fogo aqui, tuba Taca ali fogo aqui Vamos pra lá Ih, moleque, 25, galera 25 16 segundos Não vamos bater o recorde, galera Não vamos bater o recorde Ah, desce, tuba Desce, desce, desce com tudo Desce com violência aqui, ó Pega aqui, ó Beleza, show Isso, taca aqui, moleque Ah, podia vir uma febre de ouro aqui, ó Boa, boa, boa Isso, aí sim, moleque Aí sim 25, mas não vai dar não, galera Mas não vai dar não Ah, moleque Vamos que vamos, galera Vamos que vamos aí Beleza, show de bola Opa, 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 opa Vamos lá Tá, acabou Malandro 27, 187 Não deu Tá vendo aí, rapaziada Quase que a gente bate o recorde Então não é jeito pra gente ver o placar dos líderes aí Chegamos no nível 12 Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, abração Fui